Dentro do teu negócio, por exemplo, pedreiros, auxiliares, ferreiros, marceneiros, tem dificuldade hoje? Tem. Você sabe o que está acontecendo? Uma revolução nas pessoas? Elas estão descobrindo novas tarefas, novas habilidades, novos conhecimentos, essa internet, o YouTube. É muita informação. Então, a gente tem encontrado que o conteiro de obra está ficando com mais idade. O filho do pedreiro, o filho do servente, o filho do carpinteiro, já não deseja seguir o mesmo ofício do pai. Com algumas exceções, sim, porque tem um ofício de carpintaria, de móveis, mas o trabalho pesado, ele já não é tão... já é um objetivo de desejo. Aquele exemplo não é mais o arrasto da família? Não, o arrasto é do exemplo de trabalho, mas não do ofício. Poxa, meu pai é um homem trabalhador, mas o ofício que ele desenvolve eu não desejaria. Então, a gente tem essa dicotomia hoje, está difícil encontrar alguns profissionais, não é uma realidade do Piauí, é uma realidade do Brasil. E é fato, nós temos novas tecnologias, novos equipamentos, novas ferramentas e não justifica alguém usar o trabalho braçal simplesmente para poder ganhar dinheiro. Antes de entrar na área do SITUS, qual é a gente que é importante a gente pontuar sobre isso? A gente fala muito sobre tecnologia, a revolução das energias renováveis, os carros elétricos, como um cara da construção civil que vive isso há quase 40 anos. Você acha que a tecnologia, de fato, essas casas fáceis, que a gente chama de fáceis e montadas mais rápidos, os robôs, eles vão tirar os pedreiros das construções? Ou é mais uma coisa humana daquele cara de cuidar? Enfim. E, Alisson, a gente vai ter dois tipos de obra. Aquela obra que é industrial e a obra personalizada. Vai ser dado mais valor àquele tijolo que é colocado um sobre o outro, que é uma obra manufaturada, que se faz exclusiva para você daquele jeito. Gourmetizada. É, exatamente. Vai ser até mais caro. E a obra industrializada. Então, assim, nós vamos ter essa ruptura, eu só não sei que dia vai acontecer, mas ela vai acontecer. Vai. Porque não vai ter gente para trabalhar. Simples assim. Então, você vai precisar de novos elementos, nova tecnologia, nova forma de construir. Tipo, você está falando um prédio de 10 andares que você construía em dois anos, com a robótica. Você vai fazer mais rápido. Vai fazer usando... Quando a gente pensa em robótica, a gente termina, às vezes, pensando em coisas diferentes, muito grandes. Não, são tecnologias de robôs simples, de montagem, de fabricação de painéis, de ISA. Então, é usar... É tudo pré-moldado. É o pré-moldado antigo. É o pré-moldado antigo, sendo feito com tecnologia e larga escala. E larga escala. É isso aí. É um caminho sem volta? É um caminho sem volta. Não há possibilidade. Você não tem como edificar. Nós estamos passando por isso, Elton. Nesse exato momento que nós estamos falando, está acontecendo. Minha Casa Minha Vida é um programa que estava adormecido desde o último governo Dilma, tá bom? O governo Bolsonaro não aconteceu Minha Casa Minha Vida. Dilma já tinha dado uma caída. De uma caída forte e voltou agora relançado com o governo Lula. Está com dificuldade de fechar o preço da habitação porque, em alguns lugares, há um desejo por trabalhar com a alvenaria convencional e tijolinho é tijolinho. E não consegue fechar a conta. Simples assim. Então, nós estamos vendo isso hoje. Então, nós estamos vendo isso hoje.